Gente, tudo bem com vocês? Bom, nesse vídeo eu quero mostrar pra vocês o que eu fiz aqui em casa, ó. Plantei um pé de tomate dentro de uma garrafa pet, ó, embaixo eu coloquei, fiz alguns furos na garrafa, na parte de baixo, plantei, o pé de tomate já cresceu, ó, já começou a produzir, ó, tomate, aqui na frente tem tomatinho verde saindo já, aqui mais tomate, ó, e aqui mais tomate. O pé já se formou, tá bem grande, ó, o pé de tomate, depois que ele der tomatinho, é só cortar aqui, ó, aqui, deixar esses brotos aqui, ó, crescer, que ele vai voltar a produzir de novo. Daí não tem a necessidade de tá plantando de novo o pé de tomate, é só cultivar ele dessa forma, né, colocando sempre água nele, tudo, que ele vai produzir de um até três vezes o pé de tomate, vai conseguir produzir de forma natural. E por que que eu tô mostrando esse vídeo? Porque às vezes você mora, né, em apartamento, numa casa assim, onde o quintal é tudo feito calçada, então não tem como você plantar, você acaba tendo essa opção de poder plantar na garrafa pet, né, mas lembrando que tem que tá aguando sempre, se não morre, tá? E a parte de baixo, ó, fazer os furos, que nem aqui, ó, ó lá, fura tudinho, o fundo da garrafa pet, e vocês vão conseguir produzir tomate na garrafa pet. Esse aqui é uma muda de tomatinho, daqueles pequenos, ó. E olha aqui, ó, os tomatinhos, todos eles são muito saudáveis, olha só que lindo. Olha isso aqui na parte de cima, tá saindo mais flor aqui já, ó, mais flor saindo já. Bom, gente, o vídeo de hoje é esse, como poder plantar tomate na garrafa pet, de uma forma natural, e ter essa plantinha na tua casa. E olha aqui, ó, vamos lá. E olha aqui.